Bota o solinho que é sucesso, que as Muciranas vai sacudir agora Porque essa é a nossa hora E Deus tá na frente desse trio aqui comandando esse bloco Vai ser uma passagem inesquecível, Muciranas Joga a mão pra cima e canta bem alto Que estamos no Carnaval de Salvador Chegou Tá louca, tá solteira Poderosa, cheirosa Bem alto, Salvador, estruda isso aqui Tira o pé do chão Abaixar que é dinheiro Pode abaixar que chegou as Muciranas Abaixar que é dinheiro Abaixar que é dinheiro Peraí Peraí, peraí Aqui é a minha, cadê a de vocês? Bota pra cima Levanta a pistola Levanta a pistola Mostra a nossa força, Muciranas Mostra a nossa força É agora Um, dois, três Chegou Tá louca, tá solteira Poderosa, poderosa Poderosa, cheirosa Eu não quero nem saber Tira o pé do chão e diz É o hit do Carnaval A caçada, que é dinheiro Abaixar que é dinheiro Abaixar que é dinheiro Abaixar que é dinheiro O é Muciranas O é Muciranas O país chegou Pode avisar que o país chegou nas Muciranas Eu quero ver essa zorra sacudir Prepara aí Fim de semana Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado Fim de semana Tô preparado Prepara pra tirar o pé do chão e diz Elas pedem a gente Elas pedem a gente A novinha tá no clima, tá pedindo Elas pedem a gente Alinha, alinha A novinha tá no clima Botando o chão, Salvador Sentar, 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 sentar Começou o maior bloco do Brasil Tira o pé do chão, quem tá feliz? Vai sentando, sentando, sentando Quem vem aqui com a gente, ó Vem a novinha, vem a novinha, diz aê Já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade Já pode passar, meus amores Esse é o nosso carnaval Quero ouvir Elas pedem a gente Elas pedem a gente A novinha tá no clima, tá pedindo E elas pedem a gente Elas pedem a gente A galera tá no... Vem que vem! O país chegou! Salvador, Muciranas, diz aí! Fim de semana Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado Fim de semana Chama as meninas, os parceiros Só quem tá feliz é pra subir E o que tem? Elas pedem a gente Elas pedem a gente A novinha tá no clima, tá pedindo Mas elas pedem a gente Elas pedem a gente A galera tá no clima Bota no chão, vai! Vem pra sentar, 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 sentar Vai sentar, 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 sentar Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando Vem que vem, vem que vem! Ê, novinha! Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de pé Vocês! Ê, novinha! Já pode passar o zap Chama todas as minhas Muciranas, meus parceiros E o que tem? Sobe, Salvador! E elas pedem a gente Elas pedem a gente A novinha tá no clima, tá pedindo Elas pedem a gente Elas pedem a gente A galera tá no... Fim de semana Meus amores, meus amores Vamos juntos nesse bloco Vamos juntos que chegou a Muciranas Eu quero ver sair do chão, Salvador! E o que tem? Elas pedem a gente Elas pedem a gente A novinha tá no clima Pra sentar Elas pedem a gente Elas pedem a gente A galera tá no clima Botando o chão Salvador Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar Vai sentar, 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 sentar O pai chegou E o que tem pra hoje O Mucirana está